Senhoras e senhores, pra vocês e com vocês, Banda Invencíveis, ô baile! Pega a gata pro salão e vem, dança, dança! Eu fiz de tudo pra tentar te esquecer, mas todo dia só queria te querer E a saudade paga o forte no meu peito, te amo tanto não corresponde por quê Fui embora, mas saiu daqui chorando, e eu fiquei aqui sozinho lamentando O nosso amor é lindo, não pode acabar, o que eu faço agora pra te encontrar? Eu perdi seu telefone, amor, mas preciso te falar Escrevi essa canção de amor, para o vento sobrar Aonde você estiver, eu vou estar, amor, cantando pra você voltar Com essas palavras sussurrando em seu ouvido, amor, pra gente se amar Aonde você estiver, eu vou estar, amor, cantando pra você voltar Com essas palavras sussurrando em seu ouvido, amor, pra gente se amar Eu fiz de tudo pra tentar te esquecer Mas outro dia só queria te querer E a saudade bateu forte no meu peito Te amo tanto, não corresponde por quê Fui embora, mas saiu daqui chorando E eu fiquei aqui sozinho lamentando O nosso amor é lindo, não pode acabar O que é que eu faço agora pra te encontrar? Eu perdi seu telefone, amor Mas preciso te falar Escrevi essa canção de amor Uma canção de amor Para o vento soprar Oh, oh Aonde você estiver eu vou estar, amor Cantando pra você voltar Com essas palavras sussurrando em seu ouvido Amor pra gente se amar Aonde você estiver eu vou estar, amor Cantando pra você voltar Com essas palavras sussurrando em seu ouvido Amor pra gente se amar Aonde você estiver eu vou estar, amor Cantando pra você voltar Com essas palavras sussurrando em seu ouvido, amor Pra gente se amar Aonde você estiver eu vou estar, amor Cantando pra você voltar Com essas palavras sussurrando em seu ouvido, amor Pra gente se amar Alô, meu patrão! Pega minha patrão e vem pro salão E dança, e dança, e dança, e dança Dance que isso é um baile! Alô, galera bonita do meu pará! Curte o nosso som aí! Isso é Invencíveis! Pra tocar fundo seu coração! Direto de caminhão para o Brasil! Foi amor, tudo aquilo que a gente viveu Foi amor, pena tudo terminou assim Sem você, sem você eu sei que nada sou Sem você, não consigo nem pensar em mim Pois eu só queria ouvir sua voz Falar dos meus desejos Dos meus sonhos Para pra pensar um pouco em nós Não vê meu desespero E meus planos Me diz onde foi que eu errei Não culpo meu amor Diz a verdade, eu nem sei Me fala por favor Diz onde foi que eu errei Não culpo meu amor Diz a verdade, eu nem sei Me fala por favor Foi amor, esse é o sucesso da banda Invencíveis Pra tocar seu coração Fica comigo assim Foi amor, tudo aquilo que a gente viveu Foi amor, pena tudo terminou assim Sem você, sem você Sem você, sem você eu sei que nada sou Sem você, não consigo nem pensar em mim Hoje eu só queria ouvir sua voz Falar dos meus desejos Dos meus sonhos Para pra pensar um pouco em nós Não vê meu desespero E meus planos Diz aí pra mim Diz onde foi que eu errei Não culpo meu amor Diz a verdade, eu nem sei Me fala por favor Diz onde foi que eu errei Não culpo meu amor Diz a verdade, eu nem sei Me fala por favor Me fala por favor Me fala por favor Me fala, por favor Me fala, por favor Vem pro baile das vencíveis Alô, cruça, babá Estamos chegando aí Se não me querias Por que resolveu brincar com meu coração Se era só fantasias Por que você me envolveu nessa paixão Vem comigo assim Até que eu quis te falar Mas você não quis ouvir Se vai comentar Não te amo, não te quero Não é você Que eu venero Oh, baby Era apenas brincadeira Mas você levou Tão a sério Oh, baby Não queria que fosse assim Não diz que tudo acabou Eu não quero ser só seu amigo Não faz assim com meu coração Se não me querias Se não me querias Por que resolveu brincar com meu coração Se era só fantasias Por que você me envolveu nessa paixão Até que você me envolveu nessa paixão Até que eu quis te falar Oh, baby Oh, baby Não te amo, não te quero Não é você Não é você Não é você Que eu venero Vem pro baile da Invencíveis Minha galera linda De Vila Maiuatá Tamo junto Eu sou o beija-flor E você é a minha rosa Eu sinto seu perfume Bom para te beijar De todo o jardim Você é mais charmosa Adoro sua cor Vivo para te amar A chuva cai Molha sua pele Só vem para te enxugar A tarde vai A noite vem descendo Com carinho Você vem sussurrar Beija, 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 beija minha boca Beba a porção do meu amor Me beija A boca Eu sou o beija-flor e você é a minha rosa Eu sinto seu perfume, vou para te beijar De todo o jardim você é a mais charmosa Adoro sua cor, vivo para te amar A chuva cai e molha sua pele Só vem para te enxugar A parte vai, a noite vem descendo E com carinho você vem sussurrar Beija, beija, beija minha boca Beba a poção do meu amor Beija, beija, beija minha boca Beba a poção do meu amor Beija, beija, beija minha boca Beba a poção do meu amor Beija, beija, beija minha boca Beba a poção do meu amor Me beija, beija, beija minha boca A boca Me beija, beija, beija minha boca A boca Me beija, beija, beija minha boca Me beija, beija, beija minha boca Me beija, beija minha boca Vem com seus tudo invencíveis Esse é o baile Passo horas em frente à televisão Não adianta, nada me chama atenção Só teu carinho, teu amor preenche o meu coração É o tormento, a dor de te esperar Já não aguento andar pra lá e pra cá Com essa voz no pensamento e esse cheiro no ar Me desespero Começo a fantasia Amor, eu quero Você pra perto de mim Estou carente e ver se não vai demorar Essa história tem começo, meio, mas o que é no fim? Amor, amor, te quero Por isso te espero Amor, amor, vem logo Estou querendo Estou querendo o colo Pararará, lararará Desejo um abraço a dor Pararará, lararará De tê-lo de novo, amor Pararará, lararará Desejo um abraço a dor Pararará, lararará De tê-lo de novo, amor Invescíveis Passo horas Em frente à televisão Não adianta Nada me chama atenção Só teu carinho, teu amor Preenche o meu coração É o tormento, a dor de te esperar Já não aguento Andar pra lá e pra cá Com essa voz no pensamento E esse cheiro no ar Me desespero Começo a fantasiar Amor, eu quero Você pra perto de mim Estou carente e ver se não vai demorar Essa história tem começo Meio, mas não quero fim Amor, amor Te quero Por isso te espero Amor, amor Bem logo Estou querendo o colo Pararará, lararará Desejo um abraço a dor Pararará, lararará De tê-lo de novo, amor Pararará, lararará Desejo um abraço a dor Pararará, lararará De tê-lo de novo, amor Te tê-lo de novo, amor Te tê-lo de novo, amor Oh, 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 oh De tê-lo de novo, amor Oh, 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 oh De tê-lo de novo, amor Alô, oh, 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 oh Alô, fila de Porto Grande Onde tudo começou Banda Invencíveis Ao vivo Hoje, amor Eu sei muito melhor Do que ninguém O que não deu em nada Mas sei que esse amor Valeu Me feri Quando procurei Por outra alguém Não achei motivos Pra esquecer você Fico bem marcada E tatuado Esse amor Que o tempo e a distância Não levou Pois sou bem mais Que uma conquista Estou como um barco Sem a velha em alto mar Uma folha Sem a chuva Pra molhar Tô a navegar Sem a terra à vista Fico bem marcada E tatuado Esse amor Que o tempo e a distância Não levou Pois sou bem mais Que uma conquista Fico como um barco Sem a velha em alto mar Uma folha Sem a chuva Pra molhar Tô a navegar Sem a terra à vista Galera bonita De Curuçambaba Invencíveis Amo a vocês Meus amores Me feri Quando procurei Por outra alguém Não achei motivos Pra esquecer você Fico bem marcada E tatuado E tatuado Esse amor Que o tempo e a distância Não levou Pois sou bem mais Que uma conquista Estou como um barco Sem a velha em alto mar Uma folha Sem a chuva Pra molhar Tô a navegar Sem a terra à vista Fico bem marcada Fico bem marcada E tatuado Esse amor Que o tempo e a distância Não levou Pois sou bem mais Que uma conquista Estou como um barco Sem a velha em alto mar Uma folha Sem a chuva Pra molhar Tô a navegar Sem a terra à vista E se manda invencíveis Alô, Macapá Estamos chegando aí, hein? Penso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Vou embora Puxa em coração Pra suportar tanta dor Provoquada Por paixão Penso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Você me invadi Entrou fundo No amor E eu sinto Por você Não esquenta o frio Pois sei que vou te faltar E voltarás Para mim Sou caio no teu corpo Para te refrescar No frio Sou uma chama Viva Tente o teu calor O teu calor O teu calor Puxa Esse é o Pai da Invencíveis Alô, galera linda de Abaitetuba Eu já tô vendo Eu já tô vendo essa galera dançando, hein? Vem pro baile Acho que estou Ficando louco Meu bem de pensar Tô somente Tô somente em você Tô somente em você E o meu sofrimento Não vai durar pouco Se eu não conseguir De uma vez Te esquecer Acho que estou Ficando louco Pois a gente faz Tanta coisa na vida E o tempo passa Sem sequer Perceber O arrependimento Vem logo em seguida Se a gente vive assim Tão distante A sofrer Ah, eu pude perceber Dos erros que eu fiz na vida Só se dá valor Em alguém Quando a gente perde Querida Ah, eu pude perceber Os erros que eu fiz na vida Só se dá valor Em alguém Quando a gente perde Querida Querida Ah, eu pude perceber Os erros que eu fiz na vida Os erros que eu fiz na vida Só se dá valor em alguém Quando a gente perde Querida Galera de prêmios do Barajó Estamos chegando aí, viu? Galera de bairro também Tchururu 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 T Da minha solidão Eu olho num retrato preso na parede Aumenta a minha sede Eu fico assim na mão Quem mandou você cruzar o meu caminho Me prendendo a cada passo e a cada olhar E nos sonhos eu me pego te beijando E sentindo os teus carinhos Preciso de você, mas tem que ser pra ontem Me dá teu telefone Enfeita algum lugar pra eu te ver Não vou me contentar em te amar de longe Vê se me responde Tô louca por você Tô louca por você Esse é o baile da banda Invencíveis Vem comigo, bom jardim Sozinha no meu quarto eu sinto vazio Sentindo o frio Da minha solidão Eu olho num retrato preso na parede Aumenta a minha sede Eu fico assim na mão Quem mandou você cruzar o meu caminho Me prendendo a cada passo e a cada olhar E nos sonhos eu me pego te beijando E sentindo os teus carinhos Preciso de você, mas tem que ser pra ontem Me dá teu telefone Me dá teu telefone Inventa algum lugar pra eu te ver Não vou me contentar em te amar de longe Vê se me responde Tô louca por você Tô louca por você Esse é o melhor baile do Brasil Invencíveis Vem dançar Vem pro baile da Invencíveis Com olhar ela deixa todo mundo louco Com vontade de beijá-la Com olhar ela deixa todo mundo louco Com vontade de beijá-la Quando ela passa todo mundo se levanta e grita Que beleza de mulher Quando ela passa todo mundo se levanta e grita Que beleza de mulher Ela é assim Deita pra mim Alô galera de Português Essa aqui é pra dançar Daquele jeito Pisadinha Meu coração bate fora do compasso Quando ela passa perto de mim Meu coração bate fora do compasso Quando ela passa perto de mim Eu pergunto onde posso lhe encontrar um dia Não responde Não responde Vira as costas Não responde Vira as costas Ela é assim Eita pra mim E no baile Tem que ter o caqueado Vai O caqueado Com olhar ela deixa todo mundo louco Com vontade de beijá-la Com olhar ela deixa todo mundo louco Com vontade de beijá-la Quando ela passa todo mundo se levanta e grita Que beleza de mulher Quando ela passa todo mundo se levanta e grita Que beleza de mulher Ela é assim Deita pra mim Ela é assim Feita pra mim Alô, minha galera linda Que gosta de dançar Vem pro baile da Invencíveis No caqueado, caqueado, caqueado Alô, muchachos e muchachas Galegos e galegas Eu quero o teu amor pra mim Vem dar, amor, vem dar Eu quero te fazer feliz Vem dar, amor, vem dar Eu quero a noite inteira você virando aqui comigo Quero você pra mim nesse sonho com a gente se amando Eu quero a noite inteira você virando aqui comigo Quero você pra mim nesse sonho com a gente se amando Vem, vem comigo amor, vem comigo amar Vem dar, amor, vem dar Vem, vem comigo amor, vem comigo amar Vem dar, amor, vem dar Eu quero teu amor pra mim Vem dar, amor, vem dar Eu quero te fazer feliz Vem dar, amor, vem dar Vem dar, amor, vem dar Eu quero a noite inteira você virando aqui comigo Quero você pra mim nesse sonho com a gente se amando Vem, vem comigo amor Vem, vem comigo amor, vem comigo amar Vem dar, amor, vem dar E esse é o baile E esse é o baile O baile da banda Invencíveis É pra dançar Vai no caqueano Vai, vai, vai Vai no caqueano Vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Eu quero o teu amor pra mim Eu quero te fazer feliz Eu quero a noite inteira Você pirando aqui comigo Quero você pra mim nesse sonho Com a gente se amando Eu quero a noite inteira Você pirando aqui comigo Quero você pra mim nesse sonho Com a gente se amando Vem, vem comigo amor Vem comigo amar Vem dar, vou vendar Vem, vem comigo amor Vem comigo amar Vem dar, vou vendar Alô, Pete! Bota no volume 50 no teu estúdio, papai Essa aqui é boa Arriba! 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 Alô, galera de Mocajuba Minha terra, amo vocês Meus amores de Baião Escuta só Meus amores de Baião Meus amores de Baião Teu peço caliente é me razonhar Se bem que tu queres ser meu amigo Te digo até quero para me amar Te entrego agora de corpo e coração Céu de estrela de paixão Espero de novo o carinho receber Que eu tenho o gostoso e a noite prazer Meu universo de amor Meu universo de amor Es bem que quero mi fleço Ai cupido bandido 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 Te não me queres para amar Porque queres comigo Porque ficas comigo Porque queres comigo Porque queres comigo Porque queres comigo Porque queres comigo Se bem que tu queres ser meu amigo Se bem que tu queres ser meu amigo Meus amores de Baião Meus amores de Baião Teu peço caliente é me razonhar Se bem que tu queres ser meu amigo Se bem que tu queres ser meu amigo Te digo até quero para me amar Te entrego agora de corpo e coração Céu de estrela de paixão Espero de novo o carinho receber Que eu tenho o gostoso e a noite prazer Meu universo de amor Es bem que quero mi fleço Ai cupido bandido 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 Te não me queres para amar Porque queres comigo Porque ficas comigo Porque queres comigo Porque ficas comigo Meu universo de amor Cidade linda de Itucuruí Terra da luz Invencíveis Amo a vocês Obrigada pelo carinho Meus amores de Baião Meus amores de Baião Su Benedito Vida está comigo Muchacho Cansei de ser colocado em segundo plano por você O amor que eu sinto por ti já não hesita em dizer Que não te quero mais, garoto Chegou a hora de aprender A não brincar com os sentimentos de quem se importa com você Não te quero mais, garoto A vida vai te ensinar Que quando perdes Alguém vai ganhar Quantas vezes eu fiquei Me desentere essa colgada Esperando por você Desesperada, apaixonada Mas você me ligou Me feriu Me usou Me desiludiu Não, não, não Não quero mais, garoto Chegou a hora de aprender A não brincar com os sentimentos de quem se importa com você Não te quero mais, garoto Não te quero mais, garoto A vida vai te ensinar E quando perdes Alguém vai ganhar A não brincar com os sentimentos de quem se importa com você Olha meu amor Eu quero te perder Te juro que serei um cara muito legal Minha vida sem você não tem sentido sem valor Sem você eu viverei no desespero total Mas você me ligou Me feriu Me usou Me desiludiu Fico invencível Não te quero mais, garoto Não te quero mais, garoto Chegou a hora de aprender A não brincar com os sentimentos de quem se importa com você Não te quero mais, garoto A vida vai te ensinar E quando perdes Alguém vai ganhar Alguém vai ganhar Alguém vai ganhar Alguém vai ganhar Terra do meu agrado Invencíveis Tu queres bailar comigo? Pra você curtir nosso som Eu, Simone Caldas Sou invencível Alô, Vila de Areião Muito amor por vocês, meus amores Pra vocês Sucesso da Invencíveis Essa é nossa Você que só me fez sofrer Que só me fez chorar Só maltratou meu coração O amor que eu prometi lhe dar Cansou minha ilusão Não acredito em minha paixão Você que só me fez sofrer Que só me fez chorar Só maltratou meu coração O amor que eu prometi lhe dar Cansou minha ilusão Não acredito em minha paixão Agora vem você Querendo conquistar Meu coração Não queimar sem amar Olha o que perdeu O dia amanheceu Se já se arrependeu Agora é tarde demais Eu gostei disso, Brasil Vem bailar comigo Invencíveis Você que só me fez sofrer Você que só me fez sofrer Que só me fez chorar Só maltratou meu coração O amor que eu prometi lhe dar Cansou minha ilusão Não acredito em minha paixão Agora vem você Querendo conquistar Meu coração Não queimar se amar Olha o que perdeu O dia amanheceu Se já se arrependeu Agora é tarde demais Agora vem você Querendo conquistar Meu coração Não queimar, não queimar se amar Olha o que perdeu O dia amanheceu Se já se arrependeu Agora é tarde demais Tenho certeza que você Não vai se arrepender Curta o nosso som Nossa música Isso é Invencíveis Vem